RKA4JL – Neste vídeo, quero pensar um pouco sobre por que vemos as características geológicas que vemos nos limites das placas. Quero focar principalmente nas características que vemos em placas divergentes, onde as placas estão se afastando uma da outra, onde um novo solo está sendo criado, como vemos na dorsal mesoatlântica, onde vemos novas terras sendo criadas bem no meio e se movendo para longe dela. Para fazer isso, vamos pensar nas diferentes camadas. Então, nós temos a crosta e depois nós temos a parte sólida do manto. E a combinação entre a crosta e essa parte sólida é a litosfera. E depois temos a parte líquida, a parte super quente do manto, aqui embaixo, que é o magma. Ainda não solidificou, está quente o suficiente para estar em estado líquido. E toda essa parte nós consideramos como manto. Digamos que nós temos uma área de magma aqui que é particularmente quente, que é mais quente. Existe um debate de por que esses pontos se formam, mas nós não vamos entrar nessa discussão neste vídeo. Se você aquecer o mesmo material, ele vai se tornar menos denso, pois partículas aquecidas irão se chocar com mais energia cinética e terão mais espaço entre elas. Então, esse magma quente irá se mover para cima, por ser menos denso, terá uma flutuabilidade. E conforme ele for subindo, irá aquecer tudo ao redor e, eventualmente, abrir seu caminho até a litosfera. E é capaz de atravessar a litosfera derretendo tudo no caminho. Vamos avançar um pouco. Esse é o passo 1. No passo 2, o magma quente está subindo pela litosfera e vai criar pontos de calor, vai criar um domo na crosta. Então, a crosta vai ficar mais ou menos assim. E essa litosfera vai estar quase rachando. Ela vai estar mais ou menos assim. Ainda não chega a rachar, mas vai estar quase rachando. E o magma quente vai estar logo aqui embaixo empurrando. Então, aqui é o magma quente. Se você pegar qualquer material rígido, como a crosta e a litosfera, e puxá-lo ou empurrá-lo, ele não vai se esticar como um balão de borracha. Ele irá rachar, será quebrado. Então, essa crosta começará a rachar. Na verdade, o melhor exemplo que temos disso é o pão. O pão tem uma casca muito dura e ele tem essas fissuras na superfície. Isso porque a casca externa do pão é muito dura. E se o interior for aquecido e a superfície se expandir, esse tipo de fenda se formará no pão para que essa capa externa se expanda. A mesma coisa acontece com a crosta. Na verdade, com toda a litosfera. Até agora, o nosso ponto de calor chegou até aqui. Então, aqui está o magma quente. E se avançarmos mais um pouco, a crosta começa a se partir. Então, agora, a nossa litosfera já está rachada, está mais ou menos assim. Aqui está o nosso magma quente. E toda a crosta agora foi separada para cobrir essa parte da superfície. Então, ela vai estar mais ou menos assim. Agora, está se separando. E conforme vai se separando, aqui no meio vai ficando mais fino, como você pode imaginar. É como a analogia do pão. Quando você vê um pão como esse, as fissuras ou depressões são visíveis. Na verdade, são mais finas e não são tão duras quanto as partes que se moveram. E você vê acontecendo exatamente a mesma coisa na superfície terrestre. Tudo isso começa a ser empurrado continuamente para fora para dar espaço para esse ponto de calor. Nesse ponto aqui, você pode ter um vulcão ou dois. Agora, vamos assumir que não estamos abaixo do nível do mar, ou que esse tipo de depressão que vemos na Terra ainda não teve contato com outro corpo d'água. De modo que se tornará apenas um pequeno vale entre as terras mais altas. Na verdade, você vê isso na Terra. E o mais famoso é o Vale do Rift Africano, que está bem aqui nessa região. Toda essa região é, na verdade, um grande vale criado por um ponto de calor bem ali. Agora, como um ponto de calor continua maturando, eventualmente, algumas fissuras vão ficar tão fundas que vão ficar abaixo do nível do mar. Lembre-se, todo esse solo está sendo esticado. Então, deixe-me ir para o próximo passo. O próximo passo será esse. Aqui, a litosfera continua rachada. Nós temos o nosso ponto de calor, que é magma quente. E aqui, a nossa crosta, que já formou um vale. E agora, esse ponto está abaixo do nível do mar e encontrou um corpo d'água. Então, a água começa a preencher essa parte aqui. E, mais uma vez, nós vemos isso nas fissuras formadas entre a placa africana e a arábica. O mar vermelho, na verdade, é um exemplo disso. A placa arábica está se afastando da placa africana por causa do ponto de calor. Isso está empurrando o solo para fora daqui. Então, cria essas depressões onde a água pode fluir. No mar vermelho, ocorreu exatamente isso. O Oceano Índico está correndo por essa fenda que se formou no ponto de calor. E, num futuro próximo, o magma cobrirá a superfície. E agora, vamos bem à frente. Imagina que esse solo foi muito empurrado e já se passaram milhares de anos. O que vai acontecer é que esse ponto de calor vai continuar ativo. E, assumindo que tudo está debaixo da água, já que a depressão ficou bem baixa, começam a surgir vulcões subaquáticos. E começam a criar, no que agora é um corpo d'água suficientemente grande, o que podemos chamar de cadeia meso-oceânica. Na verdade, começa criando uma cadeia de vulcões. É por isso que vemos coisas como o Vale do Rift, na África, o Mar Vermelho e a Dorsal Mesoatlântica. Pois, quando o solo é empurrado, ele se achata e a água é capaz de correr por ele. Voltando à analogia do pão, essa é a parte em que o pão estava assando, e parte da crosta está sendo empurrada, e há essa fenda sendo formada. E, se tivesse alguma água no pão, ou estivesse chovendo sobre ele, ou ele estivesse em um corpo d'água, a água poderia facilmente fluir por ele. E, se esse pão continuasse crescendo e crescendo, essa fenda também continuaria crescendo, eventualmente, do tamanho do oceano Atlântico, nesse pão teórico. Assim, é por isso que existe essa enorme depressão, onde um oceano pode se formar. Mas há, no meio dela, essa cadeia de vulcões submersos, onde o solo sobe um pouco por causa do magma saindo dela. Eu espero ter sido clara.